Neste vídeo vou-vos mostrar todos os meus dividendos de Outubro e de Novembro e comparar com o ano passado e não temos boas notícias, mas também vocês já vão perceber porquê. Também vos vou mostrar como é que está o meu portfólio da XTB e também da Giro e os respectivos dividendos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de consistência. O meu nome é Fábio Roque, sou educador financeiro, falo sempre e só de literacia financeira, de investimentos e com este tipo de vídeos eu vou ser totalmente transparente com vocês. Vou-vos mostrar quais e quantos dividendos é que eu recebi em Outubro, em Novembro também, a minha expectativa para Dezembro, fazer a comparação com 2022 e com 2023. Vou-vos mostrar os meus ganhos ou perdas variáveis na de Giro, na XTB e nada disto é conselho financeiro. Eu só faço este tipo de vídeos para vocês verem em como eu sou transparente para vocês, não para ganhar alguma coisa, mas simplesmente para vos passar a informação de que investir o nosso dinheiro na prática não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada de outro mundo, até pelo contrário é bastante simples e é bastante fácil. Estamos já aqui dentro da minha conta da de Giro. Neste momento eu tenho 11.193, 194, o mercado está aberto, então estes valores estão sempre a mudar. Em espaço de livre tenho 12,68, ainda assim hoje é dia 15 de Novembro, o dia em que eu estou a gravar este vídeo eu recebi alguns dividendos, tanto na de Giro como na XTB. Acontece que na XTB eu já lá tenho o dinheiro pronto para investir, enquanto que na de Giro só me vão cair na minha conta da de Giro no dia a seguir, ou seja, dia 16. E portanto eu no dia 16, amanhã, vou ter estes 12,68, mais todos os dividendos que vocês já aqui vão ver em baixo, mas que pertencem ao dia de hoje, simplesmente caem com um dia de atraso. Conseguem ver que em termos de lucro ou prejuízo variável, neste momento tenho aqui a AVI e a JP Morgan que me estão a dar lucro, tenho aqui também a STAG, vocês conseguem ver que está a vermelho e também está a ver. Isto porque efetivamente eu já fiz dinheiro com a STAG, porque me paga dividendos mensais, acontece que eu estou a perder 45,95€ para a LP divisa, ou seja, lucro prejuízo da divisa. Isto não é nada mais nada menos do que o facto da flutuação do EURUSD estar a vir contra mim, mas eu não me chatei em nada, porque como não é uma coisa que eu consiga controlar, eu deixo o tempo correr. Umas vezes estou a ganhar com o EURUSD, outras vezes estou a perder com o EURUSD. E o meu conselho para vocês, neste caso, se investem e existe uma flutuação de divisa, ou seja, vocês investem em EURO, mas efetivamente a empresa está em DÓLARES, vai haver flutuação da divisa, é para não se preocuparem muito com isso, porque é uma coisa que nenhum de nós consegue controlar, então não vos devia tirar o sono. Mas novamente, não é conselho financeiro, é só mesmo a minha recomendação enquanto pessoa, porque é uma coisa que nós não conseguimos controlar. Depois também conseguimos ver aqui o prejuízo da Intel, da Palantir. A Palantir é uma empresa que antigamente me estava a dar muito prejuízo. Eu sempre, segundo o meu estudo, obviamente acreditei e acredito no potencial da empresa e por isso é que nunca vendi, apesar de não pagar dividendos. Neste momento estou só a perder 7.35%, já estive a perder muito mais do que isto. A Bank of America, VG, NEE, eu gosto de chamar NIE, só para vocês saberem, a Altria, Tiro Price, Realty Income, a LINE, também a Verizon, a AT&T, a TFC, a WBA, a MPW e também a SHIFT. A SHIFT, também já perdi quase todo o meu dinheiro juntamente com a Tattoo de Chef, está aqui em cima, simplesmente porque a Tattoo de Chef foi mesmo um erro. Eu já falei deste erro, ainda assim, no futuro vou falar somente sobre um vídeo entre ações e ETFs, o porquê de se investir num e não no outro segundo o meu ponto de vista. Vou explicar tudo ao detalhe as diferenças para quem é novo neste mundo dos investimentos e se isto é um tema que tu gostas, não te esqueças então de subscrever aqui o canal. A SHIFT era e é um investimento de especulação, já perdi quase todo o meu dinheiro, cerca de 130€ e na Tattoo de Chef perdi cerca de 500€ e portanto é um dos riscos de se investir em empresas e em ações individuais. Andando mais para baixo, vocês conseguem ver então aqui, dia 15 do 11, que é hoje, quando eu estou a gravar o vídeo, tenho aqui vários dividendos da Abvi, da Stag, da Allay e também da Realty Income que eu sei que vou receber, mas só me vão cair na minha conta de giro amanhã. Mais abaixo tenho aqui já algumas certezas para dezembro, a Intel, a TFC e também a WBA. E sim, isto é uma pergunta muito recorrente, se eu vender agora todas as minhas posições destas três empresas, eu vou na mesma ganhar estes dividendos. E vocês conseguem ver aqui que a Intel vai pagar por 16 ações e por isso mesmo que eu venda as 16 ações ou compro mais 16 ações, eles vão pagar sempre e só no dia 1 de dezembro o equivalente a 16 ações. Já estou aqui na XTB e sim, também estou a perder dinheiro variável, 842€ é o meu lucro negativo, que é o que está aqui a dito, mas conseguem ver que neste momento tenho 7.097€, tenho 113€ disponíveis para investir e por isso, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, porque eu nos próximos dias vou fazer um vídeo a investir estes 113€. Em termos de percentagens aqui na XTB, a WSM, a Apple Comcast e a AMT, a American Tower Corporation, estão a dar um lucro percentual até bastante bom, acima de 17%, e depois logo abaixo disso tenho aqui a TFC com 0% neste momento, porque o mercado está aberto, abaixo disso é tudo negativo, portanto, todas estas empresas estão-me a dar um retorno negativo face ao meu preço médio, ou seja, por exemplo, aqui na MPW, o meu preço de abertura é de 9.26€ e o mercado neste momento está a 4.83€, o que significa que estou a perder quase 50% do meu investimento. Então, somando todos os meus investimentos positivos e negativos, dá aqui um prejuízo variável de 842€, não contando com os dividendos. dividendos esses que nós aqui em cima conseguimos ver, coloquei aqui a 1 de novembro a 15 de novembro e recebi então um total de 14,93€. Hoje, dia 15, eu recebi sim da Realty Income e da Ally, a XTB, ao contrário da de giro, nós recebemos os dividendos no próprio dia, ou seja, a Realty Income paga dividendos no dia 15 e nós na XTB recebemos logo aquele dividendo no dia 15. Enquanto na de giro, a Realty Income paga no dia 15 e nós na de giro só vamos receber esses dividendos no dia a seguir, ou seja, dia 16. Então, no mês de novembro, até ao dia de hoje, já passaram 15 dias, recebi então um total de 14,93€, ou seja, aqui nos fundos livres, antes do dia 15, eu tinha menos que 100€, depois do dia 15, como recebi dividendos, tenho aqui mais de 113€ e isto é o chamado bola de neve. Todos os meses, eu compro mais ações com os dividendos que eu recebi e no mês a seguir vou receber mais dividendos porque comprei mais ações no mês anterior com o que ganhei dos dividendos e assim sucessivamente. Então, no overall da situação no geral das coisas nos dois portfólios eu estou a perder dinheiro variavelmente, mas como eu invisto no longo prazo, para mim está tudo ok. Conseguimos ver aqui dentro do trackyardividends.com que o meu dividend yield do meu portfólio é de 5,72% e anualmente estou a gerar 1091 dólares de dividendos. Isto é um valor que é expectável eu ganhar. Se as empresas aumentarem com os dividendos este valor aumenta, se as empresas cortarem com os seus dividendos este valor também diminui. Ainda assim, só para vos mostrar que no início de janeiro é expectável que eu ganhe 141 dólares de dividendos, o que é uma forma muito boa de começar o ano, mas ainda assim vamos ver os meus números de outubro e novembro de 2022 e de 2023. Trago-vos já aqui a esta imagem para compararmos outubro e novembro de 2022 e também de 2023. Em outubro de 2022 eu fiz 73,06 euros e em outubro de 2023 eu fiz 109,04 euros o que é muito positivo, um aumento também bastante bom, mas em novembro foi o contrário, ou seja, eu fiz mais dinheiro em dividendos em 2022, fiz 51,41 euros, mas em 2023 eu fiz apenas e só 45,69 euros apesar de ainda estarmos a meio do mês de novembro de 2023. Mas isto tem uma explicação muito fácil. Vocês conseguem ver aqui que em novembro de 2022 eu fiz então 51,41 euros e também conseguem ver que por exemplo só da empresa ORCC que agora se chama OBDC eu fiz 10,72 euros de dividendos somente desta empresa, acontece que eu no ano de 2023 já não tenho essa empresa e portanto já não recebi dividendos dessa empresa. Conseguem ver sim que eu aqui na ORCC recebi dividendos aqui até ao final de setembro, recebi em julho, recebi em setembro e depois vendi todas as posições que eu tinha nesta empresa para alocar noutra empresa porque no longo prazo para mim faz muito mais sentido. No curto prazo a consequência disso ou o prejuízo disso é o facto de ela no ano passado me ter dado 10,72 euros em novembro e deste ano não me dar nada porque eu já não a tenho no meu portfólio. A mesma coisa se passa com a Arbor ABR o ano passado deu-me 9 euros e logo aqui tenho duas empresas que me pagaram perto de 20 euros que não vou receber os dividendos delas em novembro de 2023. Então há aqui uma disparidade grande uma discrepância entre os valores recebidos em 22 de novembro e também em 23 de novembro porque no ano passado eu tinha empresas que pagavam dividendos altos tanto em montante de dinheiro como no dividend yield e este ano novembro de 23 eu já não tenho essas empresas no meu portfólio e por isso mesmo é que o ano passado recebi mais dividendos do que este ano no mesmo mês. Obviamente que isto é a minha estratégia e portanto no longo prazo para mim fez sentido eu perder estes dividendos no curto prazo para ganhar no longo prazo ou seja eu vendi 3 empresas coloquei esse dinheiro todo destas 3 empresas numa outra só empresa e esta só empresa esta empresa onde eu coloquei todo o dinheiro paga menores dividendos do que estas 3 então no curto prazo eu vou perder dinheiro de dividendos porque ganhava muito dinheiro destas 3 empresas ainda assim no longo prazo eu sei que pelo menos aquilo que eu analisei vou ganhar muito mais dinheiro com aquela empresa porque o crescimento dos dividendos no longo prazo é muito maior mais sustentável e faz todo o sentido para mim e para o meu portfólio em relação a dezembro vamos ver se eu consigo ultrapassar os 36,77€ eu gostaria que sim mas vamos ver isso e em janeiro de 2023 eu fiz 95€ é expectável que eu em janeiro de 2024 faça 141 dólares depois temos de converter isto para euro retirar 15% mas espero também chegar aos 100€ para pelo menos começar o ano com mais 100€ no bolso em dividendos do que aquilo que quando eu tinha quando passei de 2023 para 2024 se gostam deste tipo de vídeos de total transparência não se esqueçam de subscrever comentar deixar um gosto e partilhar também com os vossos amigos por hoje é tudo e até à próxima e até à próxima